Quando chega a noite principalmente, aí as pistas ficam curtas, aí vem um caminhão de frente com a gente, a gente tirando um fim um do outro. Essa é a pior lembrança de um trabalhador que arrisca a vida todos os dias em cima da BR-470. Há 16 anos, o Rogério é caminhoneiro. Assim como ele, milhares de colegas de profissão passam pela rodovia, que para muitos é a mais perigosa do estado. Dia a dia, eles encaram a rotina. O trabalho já não é fácil, muitas vezes longe da família por até 30 dias. E para aumentar o desafio, uma estrada cheia de buracos, curvas e canteiros de obras de duplicação que se arrastam há anos, nos 73 quilômetros entre Navegantes e Indaial. Uma viagem que poderia ser de três horas, do porto de Navegantes até o Alto Vale, às vezes dura o dobro do tempo. Trânsito intenso, acidentes, caminhão quebrado devido às condições da rodovia. Este motorista, que não conseguiu gravar entrevista de tão nervoso que ficou, caminhão quebrado e quase toda a carga espalhada pelo asfalto. Prejuízos que não são amargados apenas pelos caminhoneiros. Donos de transportadoras fazem as contas de quanto a operação fica mais onerosa devido às péssimas condições da BR-470. O custo, isso interfere bruscamente, porque a questão do veículo parado na fila, o estresse do motorista, arranca, para, isso é um desgaste muito grande com o veículo. Tu pode ter certeza que isso equivale a mais de 20% a questão de desgaste de veículo, pneus, a manutenção se eleva muito. No fim das contas, o ONU sobra para o consumidor final, que acaba pagando o alto preço das mercadorias. A Associação de Distribuidores e Atacadistas Catarinenses cobra a agilidade dos responsáveis pelo processo de duplicação da BR-470. O empresário tem um custo que ele só repassa. Nós, como segmento atacadista-distribuidor, nós trabalhamos notadamente na questão do alimento, que chega dia a dia ao supermercado, à mercearia, ao grande pequeno minimercado, e que é dali que vai para o consumidor. E ele é embutido todo esse custo, infelizmente tem que ter, é um custo que o empresário tem, que o supermercadista tem, e que chega a ele em forma de custos de frete e etc. E acaba nós, então, quando consumidores, pagamos esse preço também embutido, que gera algum percentual sempre nessa cadeia. Pelo jeito, parece que os caminhoneiros e os empresários terão que conviver com o transtorno por um pouco mais de tempo. Segundo o DENIT, desde 2017 os recursos anuais foram reduzidos. Eram de R$ 187 milhões naquele ano. Para 2020, foi reduzido para R$ 92 milhões, menos da metade do que foi empenhado em 2017. E isso que só falamos de um trecho de 73 quilômetros entre navegantes e Indaial. Mas o grande pleito de todos é que a duplicação seja feita, pelo menos até o Alto Vale. Só assim, o desenvolvimento econômico da região vai acontecer. Nós não podemos, neste momento, deixar de pensar ou de trabalhar, inclusive, a duplicação da R$ 470 no Alto Vale. Há uma necessidade que só os 73 quilômetros não vão ser uma solução. Nós temos que pensar urgentemente em duplicar até o Alto Vale. Onde nós temos o maior tráfego e que necessita, evidentemente, de recursos para que isso aconteça. BR470, a rodovia do Vale. Realização NDTV, Record TV. Apoio!